Tenho um amor Amor pecado, amor de amor Amor de mel, amor de flor Amor de fal, amor maior Amor amado, tenho amor Amor de dor, amor maior Amor chorado em tão menor Em tão menor, maior o fado Chegar-o a chorar Tornando-o maior o mar Não posso deixar de amar O meu amor em pecado Foi a dorinha Que chegou na primavera Que chegou na primavera Amor pecado, amor de amor Amor de mel, amor de flor Amor de fal, amor maior Amor amado Tenho um amor Amor de dor, amor maior Amor chorado em tão menor Em tão menor, maior o fado Chegar-o a chorar Tornando-o maior o mar Não posso deixar de amar Um meu amor Tornando-o maior o mar Tornando-o maior o mar Tornando-o maior o mar Amor de dor Amor de dor Amor de dor